Eu diria que o Alfa tem esta grande vantagem de ser uma ferramenta, de ser um instrumento com método próprio, portanto, orienta-nos em concreto. E julgo que o Rio nas condições necessárias para fazer descobrir Deus, ao invés de o revelar, ou seja, ao invés de tornar Deus alguém que aparece de fora para se colocar na vida das pessoas, julgo que o Rio nas condições necessárias para que cada um na sua vida descubra que esse Deus, afinal, já está presente e só tem que ser evidenciado, só tem que ir ao de cima. Julgo que é, de facto, um instrumento, é um serviço oferecido à Igreja para que a evangelização seja uma realidade, cheia efetivamente a tocar a vida das pessoas. Do ponto de vista humano e do ponto de vista antropológico e social, é um instrumento adequado ao nosso tempo. Toca aquelas que são as dimensões que, creio, tocam também as pessoas. As pessoas, às quais as pessoas são sensíveis. A dimensão humana, do acolhimento, do convívio, de uma certa descontração e leveza positivas na vida, portanto, com a dimensão da mesa. Esse é, assim, um primeiro momento. Depois julgo que a dimensão prática colocada na discussão dos temas, colocada nas experiências de oração, fazem da fé, não um mero espiritualismo intimista, mas uma realidade que as pessoas podem experimentar e podem exercitar. E depois julgo que tem uma dimensão de envio. Portanto, não é uma realidade fechada, mas tem uma dimensão de envio ideal com aquilo que é, diria, o resto da vida da igreja e o resto da vida das pessoas também. Quer dizer, o seu trabalho, a sua família, o seu empenhamento concreto e eclesial, portanto, não limita, mas abre e envia para a vida. Isso, creio que é o essencial do projeto evangelizador. A possibilidade, antes de mais, de cada um de nós colocar em agenda um caminho. E isso penso que é uma dimensão importante. Fazer da fé também alguma coisa que tenha um itinerário próprio, que tenha metodologia, que tenha um conjunto de propostas. Ou seja, garantir aqui a ideia de um itinerário é importante, porque isso faz-nos perceber que estamos, efetivamente, a avançar, faz-nos perceber que a nossa evolução tem etapas, permite-nos avaliar essas etapas. Depois, uma segunda dimensão, o facto desse caminho não ser isolado, como nada deve ser em igreja. Portanto, é um caminho também que nos permite experiências de comunhão, de confronto, de contraponto, permite-nos perceber que há ritmos diferentes. E isso não é melhor nem pior, é somente diferente. Portanto, esta dimensão também de cada um de nós poder ler na relação com os outros parece-me extremamente importante. E depois, o que tem uma plataforma humana prévia. isso é fundamental. Ou seja, começa pelas realidades humanas que são comuns a toda a gente. Há aqueles que explicitamente professam a fé em Jesus, há aqueles que explicitamente vivem suados a não à igreja, ou há aqueles que, porventura, são mais periféricos a todas estas realidades. Portanto, humanamente, a amizade, o sentido para a vida, a descoberta disso, a necessidade de sermos felizes, enfim, as questões humanas mais básicas, mais radicais que todos colocamos, eu creio que começar por aí, permite fazer deste itinerário uma ferramenta inclusiva, e inclusiva que pode tocar, efetivamente, toda a gente. Num primeiro momento, esta dimensão anímica do entusiasmo, tornando a vivência da fé uma realidade afetiva, e aquilo que é afetivo tende a perdurar. Ou seja, não começa pela doutrina, não começa necessariamente pela catequese, começa por isto despertar do tal Jesus que já está em nós, e ao qual, não obstante, às vezes não damos espaço. Um primeiro momento. Depois, julgo que nos oferece, de facto, esta possibilidade de sermos enviados para uma experiência de compromisso mais concreto, portanto, para um serviço. Ou seja, é possível e é desejável que este envio possa ser para outro tipo de serviços e outro tipo de ministérios que eles já têm que concretizar e que sonhar. Portanto, a dimensão do envio para algo concreto, o envio para a emissão, o que não deixa aquele que faz este itinerário somente é entregue ao itinerário em si. Portanto, a missão está diante dele e, de facto, ele é enviado para essa missão. Portanto, eu diria que a dimensão anímica, afetiva, o entusiasmo e a missão são duas realidades que me parecem determinantes e creio que este itinerário alfa oferece às pessoas. Eu acho que a nova evangelização, sendo uma expressão do Papa João Paulo II, precisa, e tem precisado ao longo desta área da Igreja, posterior à sua formulação, precisa de gramática concreta, antes de mais. E nós temos na Igreja e na sociedade excesso de diagnóstico. Portanto, pensamos muito a realidade, lemos muito a realidade, e muitas vezes lemos a realidade com tendência negativa, e, portanto, acentuando aquilo que nessa realidade é menos bom. O alfa, eu creio que, antes de mais, responde a este sonho da nova evangelização por ser um método. Nós falamos muitas vezes de nova evangelização, falamos muitas vezes da necessidade de renovar a Igreja, e depois não sabemos dar conteúdos a essa renovação. Eu julgo que o alfa responde, no imediato, por ser um conteúdo concreto. O alfa é a possibilidade de descobrir que Deus não vem de fora, mas já está em nós.